Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresse, digital do Bom Dia, edição nesta quinta-feira, que já traz a questão de um evento tradicional aqui em Erechim, o Rally Internacional, que estava marcado para setembro, não vai acontecer devido à pandemia, foi remarcado para o ano que vem. A expectativa é que ainda o campeonato gaúcho e também brasileiro possa acontecer no mês de dezembro, isso ainda está sendo definido. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele vai estar falando que o Executivo Erechimense acabou derrubando o veto do Executivo. Ele traz destaque também da questão de Covid-19, que o prefeito de Erechim, Schmidt, diz que acredita que o Criador tem nos ajudado durante esta pandemia. Um dia típico também na área da saúde, Covid-19, o único município do Altrugua Gaúcho, o Carlos Gomes, que não tinha registrado nenhum caso de Covid-19 e ontem acabou registrando o seu primeiro caso positivo. Na página 4, tem os colunistas de opinião e, na 6, a gente confere o fato da foto, um tempo nublado em Erechim. Na 7, cuidar da saúde mental e social em casa é destaque lá de Ponte Preta. Na página 8, o evento educacional Cria o Impossível Acontece Hoje, saiba também acessando o site do Jornal Bom Dia. Tem os classificados e o caderno de variedades e uma boa resposta policial. freia o conflito e apreende armas, drogas, também munições. Uma grande apreensão contra a guerra do tráfico aqui da nossa região. Na página 16, a contracapa do Bom Dia traz destaque para o Gauchão Esportivo, o Grêmio, o Internacional e também o Novo Hamburgo. São os semifinalistas da Taça Francisco Noveleto. Entre outras informações, você pode estar acessando o site do Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Então, vamos lá.